Não sei se na Espanha ainda, mas por vídeo, não tinha sido presencial. E eu falei, bota o Lugano na parada, porque o Lugano, cara, jogou com ele, era o capitão do Uruguai, os caras têm uma amizade juntos, e foi, 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 e eu toda vez que chegava o Igor, assessor do Grêmio, eu falava, toda vez que eu chegava o Plihal, eu falava, outra vez... Aí chegou um ponto que eu larguei, assim, tá, beleza. Aí daqui a pouco o Plihal manda uma mensagem, assim, ó, Bertão, tal dia vai acontecer. E foi pelo Lugano, realmente, né? É, o cara, assim, que nem o Soares, ele não tem assessor, não tem empresário, né? O cara, é um cara que não gosta, ele é muito bronco, o Lugano passou isso pra gente. Ele não gosta de dar entrevista? Bronco? É, ele não gosta de... É fechado. Ele não gosta de, ele não gosta muito de, ele não é muito da zoeira de ficar conversando. O Lugano, o Lugano, deu um bastidor pra gente, o Soares, ele tem uma dificuldade muito grande, por exemplo, de te elogiar, ele te elogia xingando, sabe? Se ele gosta muito de ti, ele te manda primeiro, ele te manda pra aquele lugar e... Mas é o jeito dele dizer que ele gosta de ti. Olha só. É tipo um cânimo, assim, que o cânimo é meio assim. É, o cânimo, o cara entre eles do cânimo é quase saindo da sala, né? Eu tenho um pouco de medo do cânimo. O cânimo, um dia, você vai ter um pessoa que vai pular na minha jugular. Eu fico imaginando o atacante. Isso não é do tempo do Berton, mas o Rivarola era assim. Porra. O Rivarola, tu olhava... Primeiro que o Rivarola dizia que tinha 34 anos e era gato, né? O Rivarola tinha 50, mas era um grande zagueiro e um grande cara. Mas o Rivarola, tu olhava, te dava medo. Quem é esse bandido? Mas é mais ou menos pra ele. Ele é um cara muito bronco, assim. Ele é um cara que ele te elogia xingando. Então, ele chegou ali e já engatou conversa com o Lugano. Conversou com a gente, obviamente, um pouquinho e tal. Já ficaram os dois contando história. E ele, volta e meia, ele dava uma xingada no Lugano. Ele olhava pra ele e falava assim. Não, é o jeito que ele dizia que ele gosta de mim e tal. E ele é um cara muito assim. E um bastidor, assim, também, que o Lugano contou ali pra gente. Não sei se vocês até possam saber, mas eu achei interessante. Ele é um cara que ele arruma uma treta no jogo ou com o adversário pra se motivar. Então, daqui a pouco, ele pode estar mal no jogo. O cara passa perto dele, toca nele e ele já... Esse cara aí... E agora eu vou pra cima dele. E agora ele arruma uma... É a mordida no... Olha que lindo. Sabe? Ele arruma uma... Meio proposital. Ele arruma um negócio pra ele ficar com aquela raiva. Pra ficar apilhado. Pra ficar apilhado. E aí ele contou uma história que tem um jogo... Imagina se o Kermann fizesse isso. Na seleção uruguaia e ele começa a gritar pro... Tinha um capitão do outro time lá na frente. E ele começa a gritar pro Lugano. Capitão! Capitão! Aí ele fala pra esse filho da... Que hoje eu vou entrar, que eu vou dar caneta, que eu vou fazer gol. E o Lugano do lado do cara. O Lugano falou que só botava a mão na cabeça e ele gritando lá do fundo. Fala pra ele que eu vou entrar em campo. De fato, ele entrou, fez gol, deu caneta. Ele escolheu pouco de novo, Pedro. Se garante. Tá, mas aí marcaram no museu... Aí pra que horas? Que horas foi aquilo? Marcamos no museu do Grêmio. Foi a entrevista por volta de 10, 11 horas da manhã. Ele chegou bem perto da hora da entrevista. E como eu falei, sentou ali com a gente, conversou e tal. Tinha a oportunidade de conversar por um pouquinho com ele. Ele engatou, obviamente, mais conversas com o Lugano, que é o grande amigo dele. O fato de estar no Lugano deu uma amaciada. O clima ficou bom ali. Tanto que tem alguns momentos que a gente até poderia ter apertado um pouco mais. Falado do fato do contrato com o Grêmio. Mas talvez não fosse ali o ambiente. Tem momentos e momentos. Isso, a gente sabe que tem momentos e momentos. O cara tá dando uma entrevista pra uma empresa brasileira. Tá vindo ali conversar com a gente. Aceitou conversar com a gente. Não vou chegar e dar uma patada. Então vai travar ele e acabou. A gente falou da questão do joelho. A gente falou da questão do excesso de jogos. A gente falou de uma série de assuntos. Um problema que ele tava na seleção uruguaia. Que ele não tava sendo convocado. A gente entrou em assuntos mais cascudinhos, assim. Mas não valia a pena. O que ele não gosta de falar é sobre a mordida. Não sei se na Espanha ainda. Mas por vídeo. Não tinha sido presencial. E eu falei, bota o Lugano na parada. Porque o Lugano, cara, jogou com ele. Era o capitão do Uruguai. Os caras têm uma amizade juntos. E foi, foi, foi. E eu toda vez que chegava o Igor, assessor do Grêmio, eu falava. Toda vez que eu chegava o Pihau, eu falava. Aí chegou um ponto que eu larguei, assim. Tá, beleza. Aí daqui a pouco o Pihau manda uma mensagem. Diz, ó, Bertão, tal dia vai acontecer. E foi pelo Lugano, realmente, né? O cara, assim, que nem o Soares, ele não tem assessor. Não tem empresário, né? O cara, é um cara que não gosta. Ele é muito bronco. O Lugano passou isso pra gente. Ele não gosta de dar entrevista? Bronco? É, ele não gosta de... É fechado. Ele não gosta de... Ele não gosta muito de... Ele não é muito da zoeira de ficar conversando. O Lugano deu um bastidor pra gente. O Soares, ele tem uma dificuldade muito grande, por exemplo, de te elogiar. Ele te elogia xingando. Sabe? Se ele gosta muito de ti, ele te manda primeiro, ele te manda pra aquele lugar e... Mas é o jeito dele dizer que ele gosta de ti. Olha só. É tipo um cânimo, assim, porque o cânimo é meio assim. É, o cânimo, o cara entre eles do cânimo, eu quase saio da sala, né? Eu tenho um pouco de medo do cânimo. O cânimo, um dia você vai ter um... Você vai pular na minha jugular. Eu fico imaginando um atacante. Isso não é do tempo do Berton, mas o Rivarola era assim. Porra! O Rivarola, tu olhava... Primeiro que o Rivarola dizia que tinha 34 anos e era gato, né? O Rivarola tinha 50, mas era um grande zagueiro e um grande cara. Mas o Rivarola, tu olhava, te dava medo. Quem é esse bandido? Mas é mais ou menos por aí. Ele é um cara muito bronco, assim. Ele é um cara que ele te elogia xingando. Então, ele chegou ali e já engatou conversa com o Lugano. Conversou com a gente, obviamente, um pouquinho e tal. Já ficaram os dois contando história. E ele volta e meia, ele dava uma xingada no Lugano. Ele olhava pra ele e falava assim. Não, é o jeito de ele dizer que ele gosta de mim e tal. E ele é um cara muito assim. E um bastidor, assim, também, que o Lugano contou ali pra gente. Não sei se vocês até possam saber, mas eu achei interessante. Ele é um cara que ele arruma uma treta no jogo ou com o adversário pra se motivar. Então, daqui a pouco, ele pode estar mal no jogo. O cara passa perto dele, toca nele e ele já... Esse cara aí... E agora eu vou pra cima dele. E agora ele arruma uma... É a mordida no... Sabe? Ele arruma uma... Meio proposital. Ele arruma um negócio pra ele ficar com aquela raiva... Pra ficar apilhado. Pra ficar apilhado. E aí ele contou uma história que tem um jogo, eu não lembro... Imagina se o Kermann fizesse isso. Na seleção uruguaia e ele começa a gritar pro... Tinha um capitão do outro time lá na frente. E ele começa a gritar pro Lugano. Capitã! Capitã! Aí ele fala pra esse filho da... Que hoje eu vou entrar, que eu vou dar caneta, que eu vou fazer gol. E o Lugano do lado do cara... O Lugano falou que só falou...